É que você tem dificuldade agora pra fazer o personagem assim, sei lá, o politicamente correto? Não tem mais as piadas gaúcho-peta, por exemplo. Tu fala do Galdêncio ou do Jorge? Do Jorge. Do Jorge, que é o homossexual. É, eu acho que existe um cuidado muito grande. Tanto que na Praça Nossa, eu e o meu empresário, que é o Bart Lopes, a gente que escreve o nosso texto. Porque existe um cuidado muito específico com o Jorge da Bocharia, porque ele trata sobre a questão da sexualidade. E é interpretado por um ator heterossexual. Então, essa questão pra brincar, pra tirar onda, achando que a gente tá menosprezando a questão da sexualidade, é muito complicado. Só que o Jorge da Bocharia, velho, ele levantou uma bandeira muito legal quanto à aceitação. E não é aceitação de que as pessoas aceitem que eu sou gay ou eu não sou gay. E sim tu se aceitar, tu permitir que isso valha a pena. Sair do armário, né? Sair do armário. Por exemplo, no SBT estar na praça, o Carlos Alberto tá encantado com o Jorge da Bocharia. E aí a galera começa a comentar, porra, com o personagem Galdério que tu tem, tu vai levar justamente o Jorge da Bocharia. Então, ou seja, a crítica de certa forma rolou, crítica você não vai ter, né? Tem gente que não gosta de gente, vai ter alguém que não vai gostar de um personagem, é lógico. Faz parte, é gosto. E como funciona a criação do personagem? Porque eu fico imaginando, ele que é um artista, um humorista, o Carlos Alberto lá. Ah, você vai fazer a praça. Você que propõe o personagem, é construído a quatro mãos, aí fala, ó, a gente imaginou pra você... Não, os personagens já existiam, né? Vem pronto, sempre. O personagem já existia, o Jorge já existia, o Galdinho já existia, foram mandados, enviados vários personagens pra ele. Ele optou pelo Jorge, justamente porque o Jorge é mais diferente do que já tem na Praça Nossa. Não é tão caracterizado, é um personagem mais cara limpa, mesmo sendo um personagem, ele é mais cara limpa, né? Não tem tanta caracterização. E essa certa crítica que rolou, rolou justamente da galera do Sul. Alguns, uma pequena porcentagem, mas falando, poxa, tu tinha o Galdinho pra levar e tu vai levar o Jorge pra carimbarem essa história do gaúcho gay e tal. E aí eu sempre comento, cara, porque, velho, eu tenho muito assim, quando tu te preocupa muito com a questão sexual do outro, que não é a tua, é porque a tua está em conflito, entendeu? Exatamente. Porque quando tu é bem resolvido, tu tá despreocupado com qualquer coisa, acha que a gente tá pelo humor, pela brincadeira. E o Jorge é um personagem que ele respeita muito, porque ele fala a questão da sexualidade, ele fala a questão do romance, do amor, do relacionamento em si. E isso levantou muitas coisas, tanto que o Jorge que foi o personagem que me deu esse up na rede social, né? Ele comentou, ele existe esse personagem, você encontrou ele em algum lugar no seu cotidiano? Porque assim, o cara que é bom, esses caras assim, que tem esse talento, vai pegando aqui, pega o tourinho, aonde você achou quem é o... Tu sabe que a minha forma de criar personagem, eu não me especifico em uma pessoa, eu crio o personagem inspirado em várias situações do cotidiano, né? Por exemplo, a questão da borracharia, por que que eu criei o borracheiro? Porque se tu for ver, de todas as profissões, as borracharias são as que mais expõem essas questões sexuais, com os calendários sensuais e tal, né? Hoje, as borracharias... Capa de playboy, Pirelli... Isso, isso, e que na época eram as modelos só as cansadas, né? Só Rita Cadillac, Gretchen, a galera das antigas, eu digo, as raizeiras, né? Porque hoje, hoje tu vai numa borracharia, a borracharia é gourmet, né? Uma borracharia é gourmet, os caras te atendem de avental branco, assim, né? Senhor do óleo... É, tu entra de chevette e o chevette se nega a entrar, porque é muito chique. Você sabe que hoje a moleque não sabe nem trocar pneu. Não, cara, não. Eles são... Ah, eu vou ligar pra sua... A coisa básica da sua vida é saber trocar a merda de um pneu. Não, eu vou ligar pra sua América, sua América... Pode trocar. Espera no carro. Isso, a desculpa é eu tenho seguro pra isso.